Bom dia pessoal, tudo bom? Beleza, nós estamos no dia 21 de fevereiro de 2023, 10 e meia da manhã, aqui em Blumenau, Blumenau, Blumenau gente, bem aqui atrás, bem aqui atrás fica o município de Gaspar, vamos dar uma volta aí, está chovendo mesmo, hoje é um dia assim, feriado, nós estamos na época do carnaval, aí vamos dar uma olhadinha aqui, aí eu vou fazer essa entrada para você aqui no município de Blumenau, que nós vamos filmar a Páscoa lá na Vila Gemânica, tá? Então a gente vai fazer um vídeozinho para vocês aqui, mostrando essa região aqui, olha uma estação de trem aí, onde passava o trem antigamente, na direita, olha o Museu Fritz Miller, aqui olha, lá na direita, aqui olha, eu tenho um vídeo aí, tá gente? Tá vendo aqui, olha, o museu, eles vão fazer uma reforma aí, diz que vai ficar bonito isso aí, tá gente? Eu tenho um vídeo ali bonito. Blumenau gente, é um feriado, uma segunda, uma terça-feira, né? Sim. Nesta-feira, a gasolina aqui está R$ 5,39, já paguei muito mais barato, R$ 1,00 a menos. Olha que lojas bonitas aí de carro. R$ 14,00 no metro, barato, né? Aqui no lado, então, antigamente, bem antigamente, passava o trem, né? O trem. Aí agora ficou só, tá lembrando-se, bem que eles podiam usar, né? Esse trem para fazer passeio, turístico, aí na região. Tem bastante ponto de ônibus. E agora, será que atravessa a ponte ou vou em frente? Tem uma ponte de concreto ali, querendo fazer uma reforma, vai deixar ela bonitona. Aqui nessa região. Tem uma palavra para passar um monte de coisa. Ali a ponte fica no lado direito, tá vendo? Mas lá para frente ela vai ao centro histórico. Ponte Aguda é o nome da ponte. Tá vendo aqui, ó? Mas eu vou deixar a ponte ali, tá? Eu vou seguir em frente. Vamos deixar ela, como eu já filmei essa ponte, vamos deixar a hora que eles terminarem fazer o projeto ali, deixar ela toda bonitinha, a gente filma para vocês depois. Toda ela ajeitadinha. Aqui nós estamos na região do Hospital Santo Antônio, ó. Hospital Santo Antônio, aqui, ó. Ó, tem aquela passarela, ó. Tem um estacionamento aqui, gente, ó. 24 horas, ó. Então, você ir no hospital ali, ó, tem que pagar, tá? É bom para o hospital, né? Se atravessa, passarela. Nossa, o que eu digo ali, né? Estilo, legal, se fosse feito um café ali, né? É, conservar. A turma que vinha para o hospital ali, tomar um café ali, legal, né? Bonito. Vamos lá, gente, ó. Bastante táxis para atender as turmas aí, ó. É, esses lugares públicos, onde que tem, aglomera muita gente, assim, em casa de saúde, gente, é sempre bom ir de máscara, tá? É muito bom. Segurança própria. Ali na frente, gente, já tem, nós vamos fazer um giro ali. Olha o ônibus que circula por aí, ó. É uma turma bonita para lá e para cá. Aqui nós estamos num centro histórico, gente, ó. Vendo aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vê se? Deixa eu ver se dá de... Vamos fazer o seguinte, eu vou passar pela Rua das Palmeiras. Depois eu volto aqui, tá? Vamos lá. Ali, ó. Estou observando aí, ó. Nós estamos na Rua das Palmeiras. Já tem um vídeo exclusivo aí, tá? Olha, já caminhei por tudo aí, ó. Olha que bonito aí, ó. Isso aqui é igual lá em Joinville. Joinville tem uma rua assim. Retorna a 150 metros. Nós vamos retornar, tá, pessoal? Os caras estão com pressa, né? Feriado, estão com pressa. Não, mas para eles é certo que não é feriado, né? Porque não é todo mundo. Tá, pessoal? Aqui então nós vamos retornar. O objetivo é só mostrar essa rua aqui. Uma coisa mais querida. Quantos anos estão essas Palmeiras aí, né, gente? Agora a gente dá uma esperadinha, né? Dá uma esperadinha. Esperadona. Uma esperadona aí. Olha as aves lá, né? É, tá cheio de florzinho bonito, ó. Não, não tem, velho. Rua Duque de Caxia, ele chama aqui, ó. Olha que legal. A placa de centro histórico ali pra frente. BR 470, BR 470, BR 101, lado direito. Litoral. É, litoral. Motação cultural, teatro, Carlos Gomes, Vila Gebranica, Vila Itopalara. A esquerda. Vamos lá. Ganhou. Vamos dar um pouquinho de ver. Isso, vamos esperar. Aqui no lado, tá vendo ali, ó. Esse prédio aí, ó. É a Câmara dos Vereadores de Blumenau. Blumenau. E aquele prédio ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a antiga Prefeitura de Blumenau. Eu tenho um vídeo legal aqui dessa região, tá, gente? Ó, vamos seguir aqui, ó. Que daí a gente vai lá pra Avenida 15, ó. Que é a direita, você vai lá pra Avenida Beira Rio. Ó, tô passando por cima do Rio. Passar no centrão agora de Blumenau, tá, gente? Fica olhando aí o tchan do município. Esse é o Sérgio Nazara, né, Natal? É. O Sérgio Nazara é daqui de Blumenau. Agora está lá em Brasília. É, ó, Sérgio. Tudo bem contigo? Um abraço aí pra família do Sorriso. O sinal tá aberto. Vamos lá. Vamos, tão lindo. Tem sinaleira, né, Natal? Então, congestiona um pouco. Fica observando a Avenida aí. Em si, né, gente? Eu tenho vindo dessa Avenida todinha aí, tá? A gente já caminhou, já filmou tudo isso aí. Não sei, hoje é feriado. Não sei se vai ser feriado aqui também, né? Nós estamos na época do Carnaval. Ó, uma casinha lá, estilo tijolinha vista, ó. Aqui tem uma área de lazer. Ah, trancaram, cara. Então, vamos ter que vir pra cá, ó. Vou pegar, vou pegar a esquerda aqui, ó. Tá vendo? Deixaram, cara. Será que vai ter algum desfile, alguma coisa aqui? Não, deve ter tido, mas deixaram. Não pode ir, né? Só podemos ir pra frente. Vamos até chegar lá na Vila Germônica, então. O passeio vai ser até a Vila Germônica, tá, né? Vila Germônica, vamos fazer um vídeo separado lá, da Páscoa. Vamos seguir reto, tá, gente? Vamos seguir reto aqui. Nós vamos atravessar a rua, Natalya. Rua. Rua. 7 de setembro. Atravessamos a rua 7 de setembro. E essa neleuramos. Neleuramos aqui, ó. O que é aquela passarela lá? O que é aquilo? Tá, pessoal? Chegando lá na Vila Germônica, que eu termino o vídeo, tá? A escola Barão, né, ó. Ah, Barão. A escola Barão do... Ó, que bonitona aí, ó. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Estão ouvindo, estão ouvindo Estão bem sinalizando Porque os caras estão ouvindo Está aberto Assim a gente conhece um pouquinho mais A estrutura da nossa querida Blumenau Não deixa de ser uma potência essa cidade Uma excelente estrutura E assim vai Onde chama o pedestre passar A família tem o direito Pronto O pessoal da limpeza Fazendo um capricho Será que a plaquinha Identifica o bairro O nome do bairro Jardim Blumenau O nome do bairro Jardim Blumenau Vamos passear Olha que tem uma plaquinha Vila Germânica O objetivo é mostrar a cidade Para vocês Olha o tipo do prédio E agora Onde que elas vão ver Meu Deus do céu Jesus amarei agora Vamos para cá Aí a gente volta lá no 7 de setembro Cantos naturais Bairro Garcia e Progresso A direita Então nós vamos aqui à esquerda Não tem sinaleira 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 Vamos em frente Rua Rio Branco Rio Branco Não está rolo Vamos puxar para a direita Então vamos Porque a Vila Germânica É lá para cima Assim Assim Você tem uma base Como que é a estrutura Desse município Cada rua se expressa Muito bem Organizada Toda bonitinha Estacionamento Ali no capricho Avenida tem três pistas Tem estacionamento Para ônibus Bem sinalizada Coisa querida O trânsito hoje Tem que ser assim Em si Nós estamos Numa área urbana Tem que ser Tem que ter paciência Tem que andar devagar Bonitinho Porque aqui não é Uma pista de corrida É uma coisa assim Que tem que ter O máximo cuidado Todos Olha que bom gente O sol está vindo Está vindo assim Meio apagado Mas está vindo bonito Pelo menos não está Aquela chuva Já choveu bastante Olha Ele não quer que chove Não Choveu bastante A natureza está toda feliz Elas estão sorrindo Para nós Tanta água Receberam Está desde sexta Chovendo de dia E ainda vai chover mais Essa semana Ainda vai chover mais Essa semana De fevereiro Um pontinho Um pontinho Não está no meu braço Olha Vocês estão olhando bonito Eles chamam de Alameda Né Natalio Branco Jardim Blumenau O nome do bairro A placa diz Será que a nova Rússia Está bonita Não? Pois é Acho que não Que deu Se você quiser ver mais coisas Do Blumenau Por gentileza O César tem outros vídeos Aqui Vários 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 vídeos É que Fizeram Tanta propaganda Do 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 Defeito de De Páscoa Né Natalio Então a gente vai lá Fazer um vídeo Essa paradeira É por causa da sinaleira Sinaleira Que segura o trânsito Vamos e vamos Vamos e vamos Eu não posso ficar Em cima da faixa De pedestre Tá gente Sempre tem que cuidar Esse Se não tem espaço Lá naquilo Não Eu tenho que ficar aqui Por isso que a gente Tem que ir devagar Eu estou vendo As plaquinhas As plaquinhas De trânsito Toda suja Porque não podia Ter um projeto Para limpar elas Deixar limpinha Tanta gente Desempregada Criar um setor Só para limpar As plaquinhas Aqui eles dizem Que tem estacionamento A área azul Essa área azul Você pode ficar Só duas horas Estacionado ali Paga tua taxinha E não pode ficar Mais de duas horas No mesmo local Porque o próprio sistema Ele vai saber Que você estava Acima da Aí você vai ganhar A multa Você tem que tirar O carro daquele local Então por isso que A área azul Você paga mais Não pode ficar Busando Você fica duas horas Você fica duas horas ali Beleza Resolve isso Resolve aquilo Chegou a hora Tem que tirar Não é assim Chegar lá e pagar Mais dois reais E ficar Mais tantas horas Não Não pode não Não pode fazer isso Tem que tirar O carro do local E põe em outro lugar Mas se você estiver Estacionado aqui E ficou meia hora Certo E teve que ir Para outro local E tu pôs o ticket Do estacionamento Aonde que tu vai Não completou Ainda duas horas Dá de estacionar No outro lugar Não é cada lugarzinho Que tu vai pagar Se aqui ficou meia hora Você vai no outro lugar Pode ficar mais de uma hora E meia no outro lugar Assim imagineu Porque muitas vezes Tem um número De estacionamento É eu acho Que não vai dar Porque tem a numeração Mas aqui não estou vendo Não A numeração Ali na placa diz Itopavas BR470 Lá pra frente E centro histórico À direita E aí Bairro Garcia À direita Aqui está dizendo Aqui tem uma casa bonitona Aqui está vendo Tem uma casa bonitona E aí tem um estacionamento Rotativo Rotativo Mas tem um rendimento Ali na Restaurante Está dizendo Restaurante Sim Moim Moimas Moimas Blumengarten Blumengarten Está escrito na plaquinha Lá Está clicada de carrinho É Blumengarten Não bonitinha Uma casa bem estilosa 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 Antiga Bonita Bonita Lá em cima Tem uma data Você consegue ver? Não Não é? Bem em cima Vamos lá Abrir esse navio Escola de idiomas Escola de idiomas? Bastelaria Bastelaria Chinesa Não Claro que não fecha Desse jeito vai fechar Fechou já Vamos lá Engraçado Estava fechado aqui E agora abriram Ó Estamos na rua 15 Antes estava fechado Teve que dar aquela Ah está ali Não está Nem que eu vi mesmo Vou ter que ir pela beira do rio Tá pessoal Vou pela beira do rio Não tenho o que fazer Tá Está fechado assim Ó É uma beira do rio Aqui é padre Parou por quê? Porque tem sinal ali É Ficar um pouquinho fora O rio está ali O rio e o Itajaí É a sua Essa região aqui Vai ter uma mudança radical Tem que esperar Porque tem sinal ali Sim Beleza Aqui é lado direito É o rio A região da prainha É um projeto bonito Para essa região aí Só com o incômodo Que dá Esse rio aí Quando dá um volume De água Gente É um transtorno Aqui para o volumenal Não sei se tem uma saída Fizeram Represa lá para cima Assim mesmo O volume de água Vem com tudo Ó o terminal de ônibus aí Gente Vai ônibus para tudo que é lugar E levar gente bonito Por tudo que é lugar Vamos aí Vamos passar para frente Da prefeitura Vamos entrar Naquela região Da prefeitura O passeio é esse aí Gente Ó Tá O passeio é assim O trânsito é assim Ó Trancado aí Presidente Castelo Branco Não sei se vai ter um desfile De carnaval Não sei lá Olha as casas estilo aí Olha que estilosa aí Ali na frente vai ter o castelinho da Havan Vai passar pela frente da prefeitura Tem um restaurante Que fica aqui na beira do Rio Que é um restaurante É um dourado Né Sim Se tu quiser conhecer aí Ó A gente tá mostrando aí Vou seguir em frente Ali no lado esquerdo Tem um estacionamento Gente Mas é Bem pequenininho Estaciona dois carros Já não tem mais água Prefeitura Prefeitura Vila Germânica Parque de Ramiro Vila Topava Lá pra frente Ó O castelinho aí Castelinho da prefeitura Desculpa Da Havan Beleza Tá bonitinho aí Você destaca bem Pronto Pronto Fechou Tempo nublado Fica tudo fosco Ó O que que eles estão usando Os prédios lá Pra fazer propaganda Tá vendo Pelo menos Fica aquele cartaz Aí fica exposto ali Tá vendo Não tem nada contra É bonito até Porque ficar só um paredão Você põe aquela propaganda O condomínio já ganha o dinheirinho Pra pagar a despesa do condomínio Né Vamos em frente Tá Eu vou manter a esquerda aqui pessoal Porque o nosso objetivo É entrar ali Depois da prefeitura Tá vendo ali Ó Pra frente Vai pra Guadera 470 Bairro Velha Topavas Garcia Vai pra tudo que é lugar bonito Vila de merda Prefeitura lá pra frente Vamos seguir Vira Rio Vira Rio Vira Rio Fica de olho aí Que nós vamos ver a prefeitura Gostaria que a sinaleira fechasse Todo mundo usa O mortal deles ali Olha a prefeitura aí Tá vendo Todo mundo fica ali Batendo foto Olha que coisa mais querida Tá vendo É um ponto turístico Agora eu vou manter Na esquerda Aqui tá Mantendo a esquerda Estou passando Por trás da prefeitura Pronto Agora eu vou ficar Aqui no outro meio Vila Vila Seja maior Templo É isso Você olha Que é Vamos Seguir em frente Tá vendo Ó Vamos aqui Olha Não precisa ver Mantenha direito Aqui Pronto De caminhões Vamos ver Aqui Pessoal A instalação elétrica A plaquinha Diz ali Tá vendo Vila Germânica Direita 470 Direita Barro Velha E Garcito Pega a esquerda Então eu vou manter Aqui Tá sinal aberto Pra nós Vamos lá Para Vila Entupar Vila Germânica Vila Germânica Desculpa A gente segue As plaquinhas As plaquinhas São o nosso GPS Tu pode colocar Também Para o GPS Que tem aí Outros caminhos Olha lá Vila Germânica Tá sendo a plaquinha Vamos lá Para a frente Vamos lá Tá sinal aberto Nós estamos na rua 7 de setembro E assim a vida passa Para cada cantinho Que a gente vive A gente andando Caminhando Fazendo o seu Seu vazio Essa é a vida De cada um Aqui na frente Tem um ponto De ônibus Terminal Terminal Da Proeb O ponto de ônibus A Vila Germânica Foi para o lado esquerdo Ali Agora tem que fazer Um contorno Vamos ver Onde eles levam Nós para ir lá O ponto de ônibus Leva a turma Para tudo que é lugar Onde vai Não vem lá Olha Olha Olhando lá Direito Tem um Posto Que salva-vidas Com o falbeiro Agora vamos ver aqui Tive que pegar essas Vamos ver que vai dar Então vamos passear um pouquinho Vamos para a frente ali Continuar aqui Fizemos uma volta lá em cima Onde tem a faculdade Nós estamos na rua Antônio da Veiga Vamos deixar a moça passar É o direito dela Está cheio de peso ali na mão É a Furby, né? É a Furby, né? A faculdade, né? É a Furby Se não fechado Montanha lá cheia de ar, bonitinho Graduação que soma com você Então aqui eu mantenho a esquerda Está vendo aqui Aí eu posso retornar Está vendo a plaquinha Se não está aberto o pedestre tem que esperar Agora vamos ver ali a plaquinha O que diz para nós ir lá na Vila Germánica Assim nós fizemos um passeio legal 30 minutos, mais de 30 minutos Mais de 30 minutos O problema é que a plaquinha não diz, né? Pode, certo E agora? E agora? Eu acho que você tem que ir até lá Depois tem que ir lá Vamos lá Vamos lá E agora? E agora? Isso mesmo É a Vila Germánica Isso Isso Eu tenho que manter a direita aqui Está vendo? Está vendo? Entrar aqui, olha Vila Germánica Está sendo a plaquinha ali Show? Muito bem Um pouquinho de Blumenau para vocês aí, tá gente? Muitas vezes vocês sabem Que a gente tem que passar por mesmos caminhos Porque as estradas são assim, tá gente? Para quem conhece, quem mora aqui Com certeza que tem outros trajetos Outros caminhos, tá? Isso é tudo lógico Mas a gente vai entrar onde que conhece Vamos ver aqui agora Aqui na frente Ó Vamos ver aqui, ó Aqui, a esquerda A Vila Germánica Pronto, isso mesmo, Natal Estamos tudo certinho, tá? Pronto Aqui nós estamos no parque, né Natal? Samira, o rei de vinho Samira Vamos pegar a direita Direita Que tem estacionamento Vou no estacionamento do meu amigo Posso deixar o carro aqui, tá? Vamos deixar aqui, Natal? Deixa Vou deixar aqui então, tá? Eu não vou pagar estacionamento não Tá? Beleza? Ó pessoal, eu deixei o carro ali, ó Tá vendo? Não tem problema nenhum E vou terminar o vídeo aqui, ó Mostrando o parque Ramiro Vamos lá? Que bom, gente Que deu uma paradinha Deixa eu ver, tá? A entrada em si Tem outras entradas aqui do parque, né? Esse parque aqui, gente Tem um espaço muito eclético, tá? Então dá pra aproveitar bastante, tá? Bastante mesmo As pessoas usam pra Várias coisas Vou mostrar um pouquinho, tá? Mas se tu quiser ver mais detalhes Eu tenho um vídeo legal desse parque Interessante, gente Que esse parque aqui Ela fica no centrão de Plumenau Quer dizer que Fica fácil as pessoas Curtirem esse ambiente, né? Um chafariz ali Uma pontezinha Uma área de lazer De criança Beleza? Então é isso aí, ó Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Terminando por aqui, tá? Olha que bonito aí, ó Valeu? Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Olha que bonito aí, ó Isso aqui só pra dar um geral, tá, gente? Assim, ó Fica olhando aí, ó É enorme o negócio aqui Ih, já vi lotadinho, lotadinho Esse parque aqui, já vi lotado Falei, então Um abraço, obrigado Tudo de bom, tá bom? Beleza Obrigado O likezinho ajuda muito, tá? Se quiser Se tu puder Contribuir com o canal Com o Pix aí Te agradeço De coração Só pra ajudar A despesa Do César E Estamos aí Deus no comando, querido Abraço Obrigado Fui 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 Fui